Música Rafael, beleza? Aqui é o Paulo e hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui de Roblox pro canal Mas vocês estão vendo aqui na tela que isso daqui não é Roblox Mas a gente vai fazer a roleta da sorte, gente Bom, eu coloquei vários nomes de pets aqui na roleta E ó, eu vou te explicar tudinho, tudinho Mas antes deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante Ativa o sininho aí, beleza? Bom, vai ser o seguinte, a gente vai girar a roleta E tem pets no Música LED, gente E se parar em um pet, gente Tipo, tá parado no Blue e Boone E se parar no Blue e Boone, a gente vai usar o Blue e Boone em 2 minutos, gente Sério, 2 minutos de vídeo É, mas vamos lá Vamos girar a roleta 3, 2, 1, já Vamos ver que pet vai ser Vamos lá Olha só Purple Dragon, gente Purple Dragon é o pet de um rebente Então, vamos lá Vou equipar o Purple Dragon E também tem as regras, gente Não vale usar aura Então não vou poder usar aquela aura Então, vamos lá equipar o Purple Blue Nossa, velho O Purple Dragon, beleza? Não Dois mil anos depois Então, gente Já equipei o Purple Dragon Já tirei minha aura Já tirei meus pets Então vamos lá, gente Vai estar contando aqui 2 minutos Já é 10 segundos, né? Véi, ele só dá 17 de força, velho Muito fraco Aqui, ó Sério, 17 só E o Luiz tá pedindo pra eu ir pra área de De 5 Rebirth Mas eu vou tá treinando aqui pra não perder tempo Não é porque é só 2 2 Rebirth Ah, vamos lá Vai Vai Aí Cheguei Opa, quem me bateu aí? Aqui o Luiz Salve para o Luiz, né? Salve para o Luiz Luan Mendes Né? Ele tem Purple Dragon Tem 2 Purple Dragon Boa Aqui, ó 56 segundos Minutos Aí, ó o Luiz aqui Ele tem Volvede, gente Olha isso Tá no mesmo tamanho que eu Aí, ó 21 de força, velho Não tô ganhando bosta nenhuma Olha aí 37 mil de força eu tenho, né? Aí, ó Oi Salve para o Luiz aí Beleza, tá salvado Aí 1 minuto Ele tem uma oranje de Edgerog Meu Deus, velho Ô, boa, velho 20 e 18 Level verde Nossa, velho Luiz tá ficando fortão Aí O oranje de Edgerog Também tá na roleta Pra vocês Terem notado Aí, ó 1 minuto e 47 Ainda bem que vai dar 2 minutos Porque Tá muito ruim 23, velho Pô, aí não dá Vai, 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 vai 2 minutos Aí, gente Deu 2 minutos de vídeo Então Vamos rodar A roleta da sorte, gente Então Vamos rodando aqui A roleta Vamos lá Vamos ver O que vai ser O Corfo Drago já foi Red Firecaster, gente É Top, gente Então vamos aqui Equipar o Red Firecaster Tô na ilha de 5 rebetes Tô aqui com o Luiz E Pronto, gente Tá tudo ok Vamos Aqui na treinar Com o Red Firecaster Bom O Corfo Drago Deu 17 Agora tá dando 21 De força, gente Caraca Olha aí, ó Ele virou Muscle Legend Parabéns 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 Virou Muscle Legend Eu também sou Aqui, ó Ó 19 e 21 Top, gente Top, top E Ele me deu 38 mil de força Esse Red Firecaster Aqui É melhor do que O Popo Drago, gente Ah, véi É o mesmo Ah, não, véi É a mesma força, véi Pô Aqui, ó O Luiz tá de volta Vai treinar ali Olha o tamanho desse peso, gente Aí Esse peso normal aqui Até que é bom Porque o Red Firecaster Ele dá Agilidade Hum Interessante Vou fazer agilidade também Aí, ó Fazendo a agilidade Deu 11 de agilidade Eu tenho 20 mil aqui, né E ele tá dando 21 É, top Aí, ó 1 minuto e 25 E, gente A gente tá com sorte, hein Red Firecaster Épico É... Purple Dragon Bom, raro Boa Pô, véi Não tá dando azar, não Gente Sério Sinceramente Pra falar a verdade Não tá dando azar, não Red Firecaster Purple Dragon Vamos ver Esses pets são bons, hein Não é ruim, não Pra os iniciantes, né Aí, ó 51 em 50 minutos Vai dar 2 Vai dar 2 Vai dar 2 minutos, gente Vai dar 2 E... Pronto, gente 2 minutos de vídeo Né 2 minutos Então Vamos para a próxima roleta da sorte Espero que traga muita sorte A gente teve 2 pets de sorte Que é o Red Firecaster E o Purple Dragon Então Vamos lá E o Red Firecaster já foi Vamos girar a roleta aqui, gente Sorte, sorte, sorte A gente teve 2 sortes O Red Firecaster E o Purple Dragon Ah, não Um azar, véi Não Tive azar, véi Que azar do caramba Red Kit, gente É O Red Kit é um pet muito fraco, gente Meu Deus Que cocô, véi O primeiro azar É Vamos lá equipar o Red Kit Nosso primeiro azar, gente Red Kit Eu não vou aguentar isso, gente Olha só Dá 25 de dano É uma porcaria É uma porcaria esse pet Então vamos lá 16 segundos Vai contando aqui a bolinha Aí a bola Aqui, ó Tá contando E... É É a mesma força dos pets, gente Mas não tá me ajudando em nada 17 de extrair Se tivesse um pet de força Tipo o Orange de Rogue Mas só dá um só, gente Só dá um Que porcaria, gente Ai, ai, ai Ela só dá dano Eita, tá travando aqui Nossa, tá travando muito, gente Eita, tá travando muito, gente Ó, assim é melhor Primeira pessoa Aí, ó Primeira pessoa tá top Aí o cara acabou de sair É o... É o... Que isso? É o cara do... Do... Ele é um pintinho, é isso? O cara é um pintinho, véi Eu acho que é o do... Do Egg Hunt, gente Tá rolando aí Um... Negócio, né Um evento chamado Egg Hunt Ele conseguiu o Egg Hunt do Adopt Me, gente Ó o pintinho aí, ó Ele tá com o pássaro Do Twitter E tá com o pintinho do Egg Hunt, gente E o do Adopt Me Ele tem o Gold Defense E o Orange de Pegasus Que nem tá na roleta, gente Esqueci de colocar, mas deixa, véi Véi, Red Kit Tá uma porcaria, véi Na minha opinião É o pior pet de todos, gente Pior pet de todos Pior pet da minha vida, véi Red Kit Eita, ainda bem, véi Aleluia, véi Acabou o tempo Aí, gente Vamos pra próxima Gira a roleta da sorte A gente teve o nosso primeiro azar Por favor, véi Por favor O Pet Bull Golden Phoenix, gente Eu pensei que ia dar Blue e Bunny Nosso primeiro super hiper mega azar, gente Nossa, primeiro super hiper mega azar, não Primeiro super hiper mega sorte Golden Phoenix, gente Vamos equipar aqui Pronto, gente Já equipei o Golden Phoenix E tá muito lag aqui, gente Aqui, ó, gente Nossa primeira Sorte Quer dizer Nossa primeira super hiper mega sorte Véi A gente teve muita sorte, gente Golden Phoenix, gente Sério Muita, muita sorte mesmo O melhor é que tá 118 aqui de força Muito bom Muito, muito bom Mas, gente Eu vou ficar meio triste Porque quando der 2 minutos, gente Nossa, super hiper mega Sai Eu quero treinar, rapaz Tá viajando? Eu sou mais forte que você Você parece até um palitinho Aí, gente 120 de força Tudo tranquilo, gente Golden Phoenix, gente Muita sorte, gente Eu nem pensei que a gente teria Tanta sorte nessa roleta Dá sorte, gente Se vocês querem mais vídeos com a roleta Dá sorte Deixe o like Se inscreve no canal Ative o sininho, beleza? Aí, ó Vamos aqui treinando 113 minutos 10 Que isso, gente Golden Phoenix Já de cara Eu pensei que daria Blue e Bunny, gente Se tiver Blue e Bunny, véi Tá de sacanagem, véi Tá de sacanagem Tá de sacanagem, gente Aqui é um lamorosco Tá de sacanagem Tá de sacanagem com a minha cara Aqui é um lamorosco Respeito do lamorosco Ai, já vai acabar Ah, que droga Eu que ia ficar um pouco Com Golden Phoenix Mas é a regra, gente Eu só posso usar 2 minutos Apenas 2 minutos É, gente Eita, prela Eita, prela 2 minutos, gente Acabou o tempo Então Vamos girar a roleta Espero que tenha Muita, muita sorte Então Vamos lá Pronto, gente Infernal Dragon Lá vou eu Tem que ter Infernal Dragon, gente Tem que ser Infernal Dragon Não 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 Dark Vamp Não Dark Vamp, gente Vamos lá equipar, gente Vamos lá Gente Gente, já equipei aqui O Dark Vamp Gente Não Isso daqui só pode ser um pesadinho Só dois de durabilidade É Normal A gente pode treinar a durabilidade Então vamos aqui na pedra Né Evil não, rapaz Nada de Evil não Nada de Evil não O cara tá com o pior patch da minha vida, gente Que é o Red Kit Nosso terceiro azar, gente Mesmo ele sendo avançado Aí Mas Ele só dá durabilidade, gente Não dá força Não dá nada, gente Aqui, ó Só dá Ele só dá Só dá 21 É Até que é bom Um minuto Né Vamos treinar aqui nos pesos Que a gente ganha mais força Força Ó o Hulk ali Ó o Hulk ali Foi aquele cara ali, gente Ele tentou me bater Só que eu acabei Acabando com ele Pee Dei um toque nele Que ele voou longe É o Hulk Ele é um incrível Hulk 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 Esmaga Ei O Hulk tá bugado, gente Tá bugado demais Aí, gente Esse Dark Vamp aqui Eu não gosto do Dark Vamp Eu não gosto muito dele Aí, ó Finalmente, gente Finalmente Tá travando muito, gente Sabe como é que é, né A internet aqui também é muito ruim Opa Finalmente Finalmente Aê, gente Vai, vai, vai Aê Dois minutos Acabou o tempo E eu vou finalizar o vídeo por aqui Se você tiver gostado Deixa o like Até o próximo vídeo Muito obrigado Por se inscrever E até a próxima Tchau 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 Tchau